Sam I am Let's get serious Não é, tá aqui Nada Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de GTA. Oi, eu sou a SobFG, Aline. Fala, Isan. Fala, galera, beleza? Rafael. E aí, galera, beleza? Aline tá no fundo, fala, Aline. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Então, galera, vamos jogar uma corrida que foi feita pra nós. Do barco. Do barco. O barco deve estar todo feliz, porque ele tá participando. Eu vou postar nele que ele vai ganhar. No turismo, hein? Ih, eu nem li o que era, cara. Foi direto. Nem sei se tem... Ai, caraca, velho. Sério, velho. Começou a intro. Tiquim! Falei, nossa. Queima. Eu esperando, eu esperando. Não, a da primeira... Não, sério, chegou assim. Tiquim! Mas sempre quando o Sam faz... É, é, o que aconteceu comigo foi isso. Sempre quando o Sam solta o microfone, aí eu espero... Let's get serious. Então, aparece no fundo, let's get serious. Aí, depois que... Aí que eu falo. Só que dessa vez não apareceu, let's get serious. Não, aqui não tem, tá sem som hoje, tá? Ah, tá. Tá so fone aqui. Aí eu não escutei, eu só escutei o tum-tum. O Rafael também tem tum-tum. Sim. Então... Aí ficamos assim. E agora? Cadê o let's get serious? E agora, velho? Fala ou não fala? Aí o Sam... Tum-tum-tum-tum-tum. Ah, velho, então é pra falar. One, go! Ah, velho, eu não consigo pegar o boost, velho. Eu não pego bosta nenhuma. Passamos em frente, Michael and George. Estamos muito satisfeitos com meus entornos. Aí, só que ele gosta muito de post. Daqui a pouco nós vamos passar ali em frente. Ó, o barco já rasgou em primeira. Ah, igual eu falei, não era pra convidar o dono da corrida. Ainda mais quando é assim, fantasma. Você tá na frente, cara. O Sam já deu GG. O Sam já deu GG ali no pedestre. O cara tá deitadinho ali. Cara, tenho certeza que eles nerfaram os entornos, velho. Ah, caraca, eu pra cá, velho. Ui, o fantasma do Rafael. É. E eu não... Quase que eu não pego o checkpoint. Não, eu tive que fazer a mesma coisa assim. Dar uma retornada no check. É. Nossa, os viciados já rasgaram na frente. Eu não sou viciado, velho. Não, eu tô falando os viciados. Quem que tá na frente? Ui, ui, uuuuuh. Tá o Hayden no barco e o... Eu botei, que eu botei celular, apareceu. Essa galera... Ih, cara, já deu um giratório muito louco aqui. E eu já vou fazer parte dos irmãos do triângulo. FG não faz, que FG sabe. Ah, explode, não. Ah. FG já deve ter treinado essa corrida que eu sei. Acabei de... Ah, velho. Ah, caralho. Alguém quis rasgar a bola do... Do pula-pula e tomou. Acho que foi buggy-buggy, hein. Meu carro tá... Meu carro tá rebaixado, velho. Ele não consegue chegar lá em cima. Ah, ele deixou um post pra mim, cara. Surprise, motherfucker. Foca. Aí, cara, agora sim. Ah, eu caí do outro lado, véi. Eu tô de última, só. Ih. E agora? E agora, pra onde que eu vou? Rapaz, tá em último colocado. Tantantantan. Nossa, eu caí do outro lado. Triângulos, por favor, me ajudem. Ah, bati no pote também. Mesmo pote que o senhor falou. Tela preta pra FG, triângulo pra FG. Que esse idiota aqui entrou direto? Ih, ah. What the fuck? Vem pra parte, vai. Ah, é pra cá. Ah, FG, NC não. De novo, não. Por favor. Ah, só comigo acontece. Isso cai na praia. Não tem NC, cara. A gente tá esperando aqui. Ah, cai na praia, cara. Não é pra você ver. Uh, freia, freia, freia. É o Fábio, não sei o que. Ele passou direto. É sempre assim. Vai ter chegado no baixo. Quem é? É o Bug. Nossa, eu devo estar muito longe de vocês, cara. O Bug já parou aqui. Bug, Bug. Fica aí, parceiro. Falta muito pra me chegar? Não, você chegou já. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Olha lá, o FG já só rasgando. É? Certeza, velho. Ó, eu não espero FG mais, vai. Na moral, velho. Deixa ele tomar NC. Vou deixar ele tomar NC. Não, ele passou na minha frente, ó. Ó, vai vendo. Eu cheguei em sexto. Eu cheguei em quinto, terminei em sexto. Ó, olha lá, olha o FG. Vamos lá, vamos ver a posição dele. Ai, perdi 4 mil. Ó. Não confie no FG X1. Olha lá, olha lá. Não confie no FG. X2. X2. Beleza. Já tá, a galera já tá sabendo. Na próxima, não esperaremos. Vai virar o... Sério, vai virar o maior NC do YouTube, cara. É isso aí, galera. Quem gostou aí, deixe o like, favorito, comentem. Os canais vão estar na descrição. Fala tchau, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Fala tchau, Rafael. FG. Não confie no FG. Hashtag 2. Falou aí. Mas não, não. Deixa quieto. Abraço. Falou. Sam, I am...